e aí ó vocês estão vendo você vai fazer sem ter que raspar a sobrancelha gostou show de bola tá ficando uma bosta meninas sim eu vou passar com a batalha aí me pergunta dá pra piorar dá pra piorar então oi gente qualquer pessoa que acessou a internet nessa última semana e sabendo daquela tendência absurda que as gringas inventaram a sobrancelha ondulada meu deus não bem que o mundo vai parar cara meninas br a gente precisa para essas gringas eu tô muito feliz que até agora até agora né eu não vi nenhuma menina brasileira que aderiu à moda teve um monte de brasileira fazendo o cara da ventania estão vindo vai cair o mundo teve um monte de brasileira fazendo a montagem no photoshop tipo assim pra zoar mas não levando a sério que nem as gringas mas não parou por aí não parou por aí vocês viram que tem uma outra tendência tem outra velho tem outra e olha eu não sei dá um pega não pega as duas a outra tendência é sobrancelha de pena porque alguém usaria uma sobrancelha em formato de pena já não basta modo brinco de pena que graças a deus já foi embora e claro a moda das rolezeiras na real é moda mais de rolezeiro é moda mais de menino mas tem muitas meninas aderindo que é a moda da sobrancelha com um talho sobre a série com aquele cortezinho aqui sabe aí vem disso tudo eu pensei que eu sei vou fazer um vídeo de batalha de sobrancelhas batalha de sobrancelhas pata como assim seguinte eu vou fazer três tutoriais bem rapidinho ensinando vocês a fazer a sobrancelha ondulada sobrancelha de pena e o cortezinho na sobrancelha sem ter que raspar com a gilete tá bom tá legal vai ensinar pra gente de bola mas e a batalha e aí aí que batalha tem a ver a batalha é o seguinte eu vou fazer as três vão mostrar pra vocês como é que faz vou mostrar pra vocês como é que fica e vocês vão ter que escolher qual das três vocês usariam não vale dizer que não usaria nenhuma das três não vale imagina tendo para o colégio imagina tendo para o teu trabalho usando uma das três como você preferir vamos ver então vamos lá eu vou começar pelos dois cortezinhos com isso na vocês a fazer sem ter que raspar a sobrancelha gostou muito fácil vamos lá primeiramente você precisa de pincelzinho sombra marrom e corretivo arruma sua sobrancelha primeiro do jeito que tu gosta dela no caso eu vou pentear a minha aqui eu não vou corrigir ela porque eu vou precisar dela assim sentar corrigida nos próximos os próximos passos tá aí no caso se for corrigir desenhar ela já corrige já desenha ela aqui primeiro depois você vai fazer o seguinte você vai pegar o seu corretivo e vai passar em cima da sobrancelha aqui capricha tá ó e do lado também e do lado também aqui no caso eu vou subir mais um pouco tá tá vendo que ficou um espacinho ali mínimo né dá pra ver aí tu vai pegar uma haste flexível mais conhecido como contonete e vai arrumar aqui ao redor um batidinhas para não tirar tipo a base ou sombra que tiver embaixo tá aí tá mas ficou tudo junto parece que eu não tenho sobrancelha não se preocupe meu amor pegue um pincelzinho pequenininho vou pegar a sobrancelha marronzinha da cor da minha sobrancelha a sobrancelha doida a sombra marronzinha da cor da minha sobrancelha e vou botar aqui ó no meio dos dois negocinhos dá uma segunda camadinha muito importante a segunda camadinha como tudo na vida quase tudo né tem coisas que não merecem replay vai arrumar a pontinha do sobrancelha ali que é o meu caso que tá bem mal feitinha eu já vou aproveitar de arrumar também prontinho no caso é é é rolezeira né já tô com a minha sobrancelha de uma galera e aí ó vocês também gostaram ficou boa já posso pro rolê louco já posso tirar uma foto para o meu instagram e tudo mais há por falar nisso acho que eu esqueça de postar foto com a minha sobrancelha estileira lá no instagram então não esquece de me seguir lá para poder ver as fotos e outra coisa mais importante ainda como vocês vão ter que escolher uma das três o desafio seguinte vocês vão tirar uma foto de vocês usando elas e vão me mandar lá no instagram por direct eu vou ver todas as fotos vou escolher algumas para mostrar para vocês lá no instagram tá bom e aí aproveita já me manda foto já conversa comigo lá no meu story então me segue lá no instagram pra gente poder trocar essa idéia beleza a próxima eu vou fazer do lado de cá tá aí como são três eu não tenho três sobrancelhas não sei se vocês perceberam mas eu só tenho duas eu vou ter que desmanchar a rolazeira por último mas agora eu vou fazer aqui então nós vamos fazer a sobrancelha ondulada ai meu pai pra fazer a sobrancelha ondulada nós vamos precisar de lápis de sobrancelha marrom sombra marrom e corretivo pode ser qualquer corretivo primeira coisa vai pegar o lápis de sobrancelha e tu vai desenhar escrotamente umas ondinhas na sua sobrancelha tá a minha já vai começar escrota porque tem uma pinta aqui ó que ela vai atrapalhar tudo não nossa eu tinha contado ensinei a fazer isso o sinal aqui ó então já vai cagar a onda ali então já vou fazer a onda por cima desse sinal e sobe e desce e sobe entendeu a de baixo tem que acompanhar de cima né para poder fazer sentido então tá marquei mais ou menos agora eu vou vir com um corretivo desses de sombra assim ó pode ser um lápis de sobrancelha mais escurinho tá agora vou pintar tudo isso aqui eu vou pintar e show de bola tá ficando uma bosta meninas ó dá pra ver daí agora tu vai pegar teu corretivo no caso eu pegar isso aqui que eu tenho que é de canetinha e vou desenhar desenhei show de bolas agora pega uma sombrinha marrom da cor da sua sobrancelha um pincelzinho bem fininho e vamos lá cara eu consegui deixar a tendência mais ridícula do que ela já é eu consegui isso sabe aquela coisa quando tu acha que tá ruim e não tem como piorar vai lá e piora então eu descobri isso aqui olha a técnica olha a técnica é cotonete na sombra preta muito melhor pegar um pouquinho de sombra preta aqui misturar nessa marrom para poder ficar bem da cor da minha sobrancelha mental pegar aqui e vou misturar dando tapinhas assim a sobra preta na em cima da marrom vai ficar bem parecida com a cor da minha pele pronto agora nós temos certeza que essa sobrancelha ridícula e que ninguém vai querer usar não é mesmo não tem condições humanas dos seres humanos a isso é isso tipo acaba com a graça de qualquer louco que tá ligado mas aqui do rozeiro eu tô levando alto e susto cara eu tô olhando assim opa sobrancelha cortei minha sobrancelha e agora infelizmente eu vou ter que destruir a minha sobrancelha rolezeira pra fazer cara eu acho que essa é a mais bizarra de todas juro pra vocês que a sobrancelha de pena porque não sei vamos lá então vou fazer a sobrancelha de pena vou tirar aqui o corretivo da minha sobrancelha rolezeira sem muito capricho porque pra fazer a sobrancelha de pena nós vamos precisar de cola bastão e um pincelzinho desses aqui sabe de pentear a sobrancelha que todo mundo tem em casa primeiramente você vai pegar a sua cola bastão e vai passar na sua cara sim eu vou passar a colabastão na minha cara meu deus cara meu deus cara aí tu passa assim ó tipo em círculo pra deixar sua sobrancelha bem bagunçada e pra cola pegar bem a já tá linda da maravilhosa show de bola que eu tô fazendo minha vida tá lindo já né maravilhoso olha só meu deus que orgulho não sei quando as duas aí me pergunta dá pra piorar dá pra piorar então vamos piorar vamos lá vai pegar a sua sobrancelha e vai dividir ela ao meio ao meio assim tá até ao meio assim na horizontal metade pra baixo e metade pra cima será que eu posso perder os pelos da sobrancelha com isso cara não demora muito porque a cola vai secando a dica de brother zona a claro brother zona né tá ensinando essas coisas pra vocês deve ser brother zona mesmo meu deus eu acho que eu passei muita cola na real eu nunca senti nojo da minha sobrancelha a primeira vez aí para o trabalho ficar lindo maravilhoso perfeito que escova bem tá que a gente quer que fique bonito né tu acha que eu tô fazendo vai ficar feio não então pra ficar bonito a folha tem que ter o que um não sei o nome máximo caule não é taísica o nome disso não é caule aquele negocinho no meio da folha sabe então vou pegar um delineador bem fininho e vou desenhar o caule no meio sim eu tô fazendo isso da minha vida que bosta em acho que eu consegui piorar quando eu achei que não dava mais agora na agora não tem como tinha como que bosta em que bosta em como ficar pior eu não consigo imaginar pior do que isso se vocês conseguirem fazer pior do que isso pelo amor de deus me manda lá na minha direct do instagram que eu vou ver todas as sobrancelhas de vocês lá tá bom vocês gostaram sério 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 vocês gostaram alguém usaria alguma dessas sobrancelhas falando sério a da rolezeira ali pra uma fotinho no instagram talvez né vai dizer eu vou tirar uma foto no instagram sobre a cena rolezeira e quero ver vocês lá curtindo comentando beleza se vocês gostaram desse tipo de vídeo deixa aqui nos comentários e principalmente não esquece de me responder qual das três sobrancelhas que vocês usariam tá bom só isso eu espero muito que vocês tenham gostado porque minha sobrancelha está cheia de cola eu não sei se eu vou conseguir tirar um beijo tchau se você ainda não é inscrito no canal mesmo assim com essa cara de maluca com essa sobrancelha eu juro que eu sou legal tá bom se você ainda não é inscrito no canal não esquece de se inscrever tá bom tchau tchau tchau